Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só, algumas regras referentes ao PIX acabaram de ser alteradas Então vamos entender exatamente o que está acontecendo, bora lá Você que está assistindo, desde já te convida a se inscrever e ativar o sininho das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você Primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações, caso você queira conhecer essa oportunidade Então vamos ao conteúdo As vantagens em relação ao PIX são inegáveis Então antes a gente tinha que fazer um TED que era dentro do expediente bancário apenas E se fosse fora desse expediente teria que ser um DOC Ou acima de R$ 5.000 também seria um DOC Então você tinha a alternativa, ou você pagava um DOC Eu no caso na época pagava R$ 16,90 pelo Banco Santander para poder fazer uma dessas operações Ou então você pagava um pacote de serviços para o banco e você tinha direito a uma quantidade de DOCs e TEDs E com a vinda do PIX, então a coisa ficou zerada Você não paga nada para utilizar PIX, é bem mais rápido, é bem mais prático E não só para o consumidor, para o logista, ou alguém que vende algo também é muito bom Porque antes ele pagava a taxa da maquininha, a pessoa ia lá pagar com o cartão de crédito, débito Ele tinha taxas atreladas a isso, se a pessoa paga com o PIX, em tese não existe mais essa taxa E o que aconteceu é que logo com o lançamento do PIX, começaram a borbulhar diversos tipos de golpes Dos mais mirabolantes possíveis, porque muitas pessoas não entendiam vários aspectos em relação ao PIX Não entendiam exatamente como que funcionava, enfim Sempre que existe uma nova tecnologia, existe muita gente que vai ter dificuldade para se adaptar Principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas de outras gerações As pessoas que muitas vezes já tem dificuldade com o básico, mexer em um celular já é difícil para a pessoa Fazer um PIX então não vai ser uma coisa assim tão simples Então a partir de um determinado momento, o Banco Central havia determinado que existiria um limite de horário E limite de valor a ser transferido via PIX Então passando das 20 horas, então das 20 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte Havia uma quantidade limitada a R$1.000 na transferência Então não importa quanto dinheiro você tinha na conta, não importa o quanto você movimentava Não importa se você é um cliente Prime ou VIP de um banco ou um cliente mais simples Existia então esse limite que para algumas pessoas acabava sendo um problema E agora o Banco Central ele acaba de realizar uma alteração em relação ao PIX E não existe mais limite ligado ou ao horário ou a quantidade Ou aliás o valor que você quer transferir Então o Banco Central não impõe essa limitação mais Porém, aí que está o pulo do gato Agora o Banco é que vai definir tais limites Então cada banco vai ser livre para operar da maneira com a qual achar melhor Ou trabalhar com você em parceria para definir os determinados limites Então pode ser que a gente veja aí esse limite de R$1.000 após as 20 horas acontecendo Em alguns bancos especificamente Você tendo que realizar alguma ação diante do aplicativo na agência Para mudar essa condição Mas em tese, os bancos não são mais obrigados a impor qualquer tipo de limite E se, porventura, você identificar algum limite Isso é de origem do seu próprio banco E não mais por determinação do Banco Central Outra coisa que também mudou é referente ao SAC PIX e o PIX Troco Como que eles funcionam, caso você não conheça Basicamente existem uma quantidade de estabelecimentos Que são autorizados a fazer o SAC PIX Então você faz o PIX para o estabelecimento E em troca ele vai te dar o dinheiro vivo Então isso daí é o SAC PIX E existe também o PIX Troco Que é você comprar um produto, por exemplo O produto custa R$50 E você faz um PIX de R$100 E a pessoa te devolve uma nota de R$50, por exemplo Até então existia um limite de R$500 durante o dia E R$100 após as 20 horas Das 20 horas até as 6 da manhã E agora isso daí mudou De R$500 foi para R$3.000 durante o dia E o valor de R$100 na parte da noite foi para R$1.000 Então ainda assim existe esse limite Mas em relação à quantidade de transações Ou valor das transações Não há mais um limite definido Mas agora seja sincero e coloque aí nos comentários Para você mudou alguma coisa? Porque sinceramente eu não me lembro de precisar realizar uma transação À noite de mais de R$1.000 E também nunca utilizei o PIX SAC nem o PIX Troco Então para mim não fez diferença Mas quem trabalha com valores maiores Aí talvez já tenha sentido a mudança